Olá meus amigos, tudo bem? É o Takenaka novamente com mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar como é bem simples, fácil você configurar várias câmeras no seu dispositivo usando o aplicativo UC. Eu vou ligar essa primeira câmera já para mostrar como se faz para poder estar configurando todas as câmeras num aplicativo só. É bem simples, rapidinho a gente faz essa configuração. Primeiramente entra aqui no PreStore e aí vamos procurar UC. Procurando ele, achando. E aí vamos fazer a instalação. É bem levinho esse aplicativo, rapidamente você instala ele. Após estar instalando, se você não tiver o cadastro, aí você já faz o cadastro, o seu e-mail e a senha. Beleza? A câmera aqui já está terminando o movimento e aqui já fizemos a instalação. Beleza? Então depois que você fez o seu cadastro, tudo bonitinho, é só ir para a configuração. Então, primeira vez que ele abre, ele abre mandando essa mensagem, você concorda e aí você vai fazer o seu login. Eu utilizei o meu e-mail e aí entra no aplicativo, concorda e confirma. Pronto. Pronto. No momento eu não tenho nenhuma câmera instalada aqui. E agora vou adicionar essa primeira câmera. Quando a gente liga ela, a primeira vez, ela fica mandando essa mensagenzinha. Tum, 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 tá? É normal. Caso você tenha um cartão de memória e queira colocar, coloque antes de ligar a sua câmera. Coloque o cartão de memória, tá? E aí você liga a câmera, ok? Porque pode acontecer de queimar o seu cartão. Aí o prejuízo é grande. Então, vamos adicionar essa primeira câmera. É bem tranquilo esse passo a passo, ok? Então, vamos lá. Adicionar novo dispositivo. Clicou. Aí, durante o uso do app. E aqui que você vai clicar, adicionar ponto de acesso. Clicou. Tem essas etapas aqui, passo a passo. Deixa selecionada que as operações acima foram concluídas e próximo. Aí, aqui permite o app. Acesso à localização desse dispositivo durante o uso do app. Aqui nós vamos colocar a senha do Wi-Fi da sua casa. Ok? E aí, vamos dar continuar, próximo. Ele vai direcionar já para o Wi-Fi do celular, aquela parte de configuração. E aqui, você vai selecionar esse GWAP e vários números saindo do seu Wi-Fi de casa, ok? Ó, ele já está conectando, conectado o dispositivo sem acesso à internet. Beleza. Então, essa etapa aqui, tranquilo, né pessoal? Aí, aqui aparece já que ele já está conectado com a câmera, tá bom? Aí, depois vem agora a próxima etapa, que é a etapa que a gente vai estar voltando para o nosso aplicativo. Aí, ele aparece a mensagem aqui, né? Clique agora para retornar. Você pode clicar. Aí, ele vai aparecer essa telinha aqui, ó. Adicionando câmera. Então, ele avisa aqui na mensagem. Esse processo leva de um a dois minutinhos, tá? Por favor, não saia desta página. Aí... Aí, ela mandou a mensagem e pronto. Agora, só basta dar um nome para essa câmera e confirmar. E ela já está instalada. Até aí, tudo bem? Beleza. Agora, vou estar ligando a próxima câmera, que é essa daqui que eu vou estar instalando. Aí, ligando ela. Esperar ela dar o primeiro movimento. Aí, aqui já está preparadinho para a gente estar... Essa câmera aqui já vai estar no ponto já para instalar no lugar que você deseja colocar. Você pode ficar na sua casa ou na frente, como era a prova d'água. Pode ficar bem tranquilo que não vai entrar água, tá? Acabando o movimento da câmera, a gente vamos fazer o procedimento. Aí, voltamos. Vamos voltar. Aí, voltamos nessa página principal. E aí, onde que você vai clicar? Aqui, ó. Nesse maisinho. Tá? Aí, clicando nesse mais, vamos... Vou mostrar como que adiciona mais uma câmera. Clicando mais. Aqui, ó. Aí, você vai vir também, adicionar ponto de acesso. Clicou. Observe que a câmera está dando um sinalzinho. Tu, tu. Próximo. Continua com o mesmo Wi-Fi. E aí, você vai para conectar o Wi-Fi pelo GW. Vamos conectar. Aí, apareceu aqui, ó. GW novamente. Clica. Ele vai fazer a conexão na câmera. Receber no IP. E pronto. Tá? Aí, agora aqui. Agora, vamos para a próxima etapa. Porque, ó. Já mandou uma mensagem. Tá? Toque para ver as opções. Aqui, ó. A rede Wi-Fi. Está o GW. Não tem acesso à internet. Continue conectado nesta rede. Aí, você coloca sim. Tá? Aí, você voltando aqui. Ele manda aquela mensagem. Olha só. A câmera está falando com a gente. Espera mais um pouquinho. E já vai ter mais um dispositivo. Eu já vou ir aproveitando. Já ligando a terceira câmera. E essa daqui. Pronto. Já conectou. E agora, vamos dar um nome. Para ela. Vou deixar aqui. Armazém. Você pode colocar outro nome também. Aí, fica ao seu critério. E aí, confirmar. Pronto. Verificar meu dispositivo. Aí, volta. Pronto, ó. Já tem duas câmeras. Já conectada. No aplicativo. Beleza? Eu já liguei essa outra aqui. E é o mesmo procedimento. Tá? Você pode ligar. Ela já está movimentando ali. Deixa ela terminar o movimento. Aí, ela vai estar mandando essas mensagens. Depois, eu posso também fazer um outro vídeo. Mostrando o passo a passo. Do aplicativo. Todas as funções. Mas, de momento, é só. Para poder estar mostrando. Como conecta as quatro câmeras. No seu aplicativo. Tá mandando a mensagenzinha. Tu. Tu. Vamos lá. Mesmo procedimento. Beleza, pessoal? Depois que você conectou a segunda. A terceira já fica bem mais tranquila. Aí, você só vai avançando. Já apareceu de novo aqui. Conecta. Ela manda a mensagem. E aí, pronto. Start configuration. Tá vendo? A câmera está falando de novo. Enquanto ela configura. Eu já vou ligar a quarta câmera. E aí, agora. Aqui no meu aplicativo. Já. Em alguns minutinhos. Todas as câmeras já estarão configuradas. Viu que é bem tranquilo. Fazer esse procedimento. E agora, você pode colocar o outro nome. Depois, você pode estar configurando e trocando. Coloca aqui, pátio. E aí, configura. Ele vai dar um nome. Aquela câmera. Parabéns. Você conseguiu. Isso aqui é propagandinha. Fecha. Pronto. Olha só. O que aconteceu. Já temos já três câmeras. Vamos entrar aqui no pátio. Que é essa terceira câmera. Aí. Ela já está. Conectada. E aqui. A última câmera. Também vai fazer o mesmo procedimento. Eu já vou finalizar aqui. As minhas quatro câmeras. Aí, agora. Só vou posicionar ela. Lá fora. Em vários lugares. Na minha casa. Então, vamos lá. Ó. Mesmo procedimento. Ponto de acesso. Seleciona. Aí, já entra no seu Wi-Fi. Aí, vem. Conecta no Wi-Fi do celular. Ela já vai aparecer de novo. O GW. Faz. Conectando. Aí, já. Tando conectado aqui. Você já. Pode. Ela vai mandar uma mensagenzinha. Né. Aí, mandou a mensagenzinha. Aí, sim. Então, é bem tranquilo o processo. Aí, você percebe que todas. Quando liga. Ela faz o barulhinho. O barulhinho. Tu. Aí, a gente volta. Ela manda a mensagem. E aí, pronto. Aí, ela começa a conversar com a gente. E aí, vai. Aí, você viu como é que é bem simples. Rápido. Conectar as quatro câmeras. Nesse procedimento. Tá. Eu tenho uma outra câmera robozinha. Que não é a prova d'água. Também eu vou fazer a conexão. E pronto, pessoal. Aí, agora. Só colocar aqui, ó. Animal. Pode ser. Depois, dá pra trocar. Câmera 1. Câmera 2. Câmera 3. E pronto. Já está configurado. Mais uma câmera. Aqui. No nosso aplicativo. E o C. Pronto, ó. Vamos fazer um teste. Vamos ver. Quem é quem. Acho que a animal é essa aqui, ó. Essa aqui. Não é ela mesmo, ó. Agora, vamos voltar e verificar as quatro câmeras, ó. As quatro câmeras estão conectadas. Tem esse símbolo aqui. Quadradinho. De quatro quadradinhos. Você clica nele. Olha só o que vai aparecer. Ó. Garagem, animal, armazém. Ó. Todas já configuradas. Beleza, pessoal. E é isso daí, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Como é bem simples e fácil. Está configurando várias câmeras no seu aplicativo UC. Espero que o vídeo venha ajudar. Forte abraço a todos. Do seu amigo. Takenaka.